Psh, 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 psh Vai Mikau, se transforma aí no Super Sayajin O 3 ou o 4? Vai o 3, vai O 3? É Agora se transforma aí no Super Sayajin 4 Que bosta é essa, velho? E aí seus Danone Tudo bom? Bom rapaziada, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo com ele O Cabecinha Linda de Caixa d'água E antes de começar o vídeo, tem que fazer o que Mikael? Deixar o like, se inscrever no canal E me segue lá no meu Instagram, porque lá tem muitos Vídeos de graça É E se inscreve no canal do meu irmão, que vai estar aqui na descrição O primeiro link aqui é do canal dele, então se inscreve lá, beleza? É, o Biel Escamoso Hei, hei Bom rapaziada, como vocês estavam me pedindo muito Hoje eu vim trazer aqui, mano A playlist doidona, parte 3 Então vamos deixar de rolação E vamos pro vídeo, meu irmão Passageiro simples de ser resolvido Então para de intrigar, sei que você vai voltar Ai, que saudade da danada E todo dia ela só vai vendo acertada Ai, que saudade da danada Daquela Que é vinho agora veio pesadão É o mega funk no teu paredão É hit, me, ser no teu paredão Sem capacete na minha quebrada De Ducati, multistrada As gata ficou rissada Os caras de lei não fala nada Ligo a moto e taco marcha que não tá constando nada Andando macho em cima de macho Dando gorras, mano, a placa cala Rodinho e o pinto dos novos Uma jogada, uma empinada Uma empinada, uma parada Com essa poderosa raça Uma cavalgada, uma quicada Uma sentada, uma gel Camisa 10, põe a bola no chão E no meio da turbulência, vem com a solução Reflete as minhas atitudes, o meu apetite Tô pra vencer e sei que 19 Uma vez desacreditarão do nosso time Hoje o elenco tá montado Cada um que seu cavalo e as madame Inflorando no convite Tu pagou de louco e quer desconto Teu vacilo foi achar Quem bate, esquece a panha E pronto, quem mandou tu terminar Tu pagou de louco e quer desconto Teu vacilo foi achar Quem bate, esquece a panha E pronto, quem mandou tu terminar Quem mandou tu terminar Vários que falou de mim Tenta se igualar a mim Corre mais porque o pai tá muito avançado Onde X6 amarela, festa rave na favela Eu já disse quem me dera E Deus me deu Sua inveja não é preocupante Se me acha arrogante Guarda a sua opinião, o problema é seu Tô fugindo de... Tô fugindo de... Tô fugindo de... Bom rapaziada, esse aí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou tem que fazer o que, Kael? Deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar com os amigos Compartilha pra todo mundo essa playlist de funk Mano, porque sério É difícil, é complicado Olha isso aqui, mano Não é que cansou demais, né, Kael? É, o capacete ali é tempo 1 Então falou, tamo junto, é nóis e... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau DJ DJ é de no bicho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau